O primeiro concerto que vi dos Muspel foi há muitíssimos anos no Porto, com Webb, eu não sei dizer o nome disso, Webb, Procyon, e WC Noise. Lembro-me que a relação com WC Noise não era boa, seriam os primórdios da guerra, metal do norte versus metal do sul, esta guerra alguma vez existiu, ainda existe, e pensei que era só no hip-hop que chegou a haver uma guerra norte-sul, no metal também chegou a haver uma guerra norte-sul. Não, foi mais uma escaramuça que uma guerra. Isso era meio o fomismo para qualquer coisa. Escaramuça? Sim, uma escaramuçazita. Mas ouvi-as de facto? Houve, não foi comigo. Por acaso tenho que corrigir aí o, como é que eles chamavam? Bruno Fonseca. Bruno Fonseca. Não foram os Procyon, foi uma banda que ainda está em existência, perfeitamente desse concerto. E porquê? Porque foi tão insólito que nunca mais vou esquecer. Foi no topo, foi um rooftop, não é? No topo de um centro comercial qualquer, ou o Stop, ou o Dallas, daqueles centros comerciais do Paz. Clássicos, clássicos. Clássicos mesmo, não é? Dangerous Minds para a cabeça. E aquilo foi uma grande confusão, muito mal organizado. E os Municipal estavam a crescer. Nunca ninguém tinha ouvido falar de nós. Nós tínhamos uma coisa muito diferente. A outra banda que teve lá são os grandes amigos meus, que são os bizarro locomotivo. Não foi os Procyon, mas o resto estava, está correto. Ah pá, e havia ali aquela comparação, posso dizer, de pizzas. Até podes dizer, podes ser mais agressivo, mas sim, vamos medir pilas, é? Medir pilas. Exatamente. E nós estivemos um bocadinho a medir as pilas com os WC Noise, que até hoje em dia, ah pá, não somos amigos, mas somos conhecidos. Até já toquei na Gala do Dragão, do Ouro, do Porto. Completamente território hostil, não é? Aquela série de derrotas do Porto foi depois de eu ter... Houve trauma. Cantado lá nessa gala, em que a única coisa vermelha na gala era o cabelo da Sónia. Porque, ah pá, não tiveram coragem para dizer para ela. E ela foi convidada e foi aí que ela também se tornou do Porto, mas isso é outra... Outra história. Outro clube do Porto. Ah pá, e nós chegámos lá e achámos que fomos super maltratados, cortaram-nos a eletricidade e tudo, e havia uma grande pressão, porque nós estávamos na mesma agência, que era um... Olha, um rapaz que tem ali uma grande loja de discos que é o Hugo Motinho. Agora não me lembro da... Mas é, pronto, é uma pessoa ainda ligada... À música. À música. Ah pá, e nós achámos que estávamos a ser ali um bocado... Nós é que tínhamos puxado aquele pessoal todo, os WC Noise já tinham discos, já tinham os fãs, aeroporto, etc. Ah pá, lembramos as namoradas deles. Ah, o que é que vocês querem, caralho? Venham para aqui da Lisboa, se espalham lá. Ah, de cor! Ah pá, e o nosso beijo baixista, acho que deu uma chapada no... Oh! E pronto, e depois ficou... E foi o início de uma bela amizade. Pronto, depois nós fomos lá para fora, para os caminhões, e entretanto, ah pá, ultrapassámos um bocado, e houve gente que ficou um bocado ressentida com isso, mas nós também não estávamos, só estávamos a fazer aquilo que os outros estavam a fazer, não era? Ah pá, e se calhar ultrapassámos alguns dos clássicos da altura, de um tal nacional como os da Blucenóis, isso... Atrapassámos toda a gente pela direita. Incomodou, pois. Incomodou muitas pessoas. Ah pá, talvez... Eu, sinceramente, nunca tive para ir virado, sinceramente. Para já, por uma questão muito simples, e não foi o caso dos da Blucenóis, que eles até foram das primeiras bandas portuguesas a fazer uma turnê numa carrinha. Mas eu, quando estava na carrinha, não no caminhão, ah pá, eu cheguei a casa e disse assim, então, mas esta merda é que é ser rockstar? Ah pá, caguei na merda, isto é uma merda, de passar fome... Não quer isto para a minha vida? Ah pá, estou a estudar filosofia, se calhar vou ser professor, porque também não é, pronto... Não ias ganhar nenhuma fortuna. Ah pá, não, ia ser prejudicado, ia ser vítima dos papás e dos caprichos dos Ministérios da Educação. A educação é a nossa paixão. Ah pá, cada vez que há um governo, há uma revolução na educação, eu até achava porra no nosso tempo. Ah pá, aqui tinha notas, quem estudava ia para a universidade. Depois fez-se a PGA, fez-se a prova de aflição, mas isso contava um bocadito. Agora, pá, o Fausto, eu digo assim, é pá, o ano passado com o confinamento tirei a segunda classe outra vez. Tipo, os poliedros, e a prova real de matemática. É pá, mas, quer dizer, pago, ainda estou aqui... Mas, por acaso, correu bem. Mas, para responder, não foi uma guerra. É pá, sempre tive grandes amigos no Porto. Aliás, sempre adorei o público do Porto, porque tem uma cena quase bairrista que eu admiro, enquanto membro ou habitante, ou ex-habitante, ou membro honorário da Brandoa. Porque eu sinto-me assim. Uma das melhores coisas que saiu de lá. E pronto, não peço desculpa por isso. Então admiras e respeitas esse bairrismo, não é? Esse amor à origem. Claro, é a coisa mais fixe que há. É tu dizeres, é pá, pessoal, vamos tocar ao Peru. E a primeira resposta nos rei dizia, então e o Porto? É. É pá, e de vez em quando, hoje em dia já há uma piada, com alguns amigos meus do Porto, digo, vamos tocar ao Porto. E nós vamos tocar ao Porto, imagina, agora é dia 17 de Dezembro, se tudo correr bem. E eu digo, vamos tocar ao Porto. E a primeira resposta, e o Porto? É pá, e andamos nisto há anos, e é fantástico, percebes? Nós já anunciamos os concertos no Porto, não é? Os municípios vão tocar ao Porto. Mas eles perguntam quando é que vão ao Porto. E o Porto? Sempre, sempre. Imensas bandas. As pessoas lá são super hospitaleiras. Se calhar, por essa falta de hospitalidade, nós sentimos que estávamos a ser um bocado enganados, e um bocado enrabados, entre aspas. É pá, reagimos, porque na altura a bandeira toda da Brandoa, não era só eu. Exato. E há modos de estar da Brandoa, que, enfim, acabam depois de se concretizar. Ah pá, sentimos que nos tivemos que defender, e posso dizer agora, e com todo o amor e respeito pelos membros vivos da Bocionosa, até sei, alguns que são músicos profissionais, é pá, que nessa escaramuça faganha pela Brandoa, assim, Brandoa um Porto zero. Já levam quantos anos, meu? Ah pá, isto já foi em 95. Isto é hoje tempo, pá. Foi em 94. Outra vida. Foi, mas uma das coisas, a gente estava a falar do metal. O metal tem uma memória brutal. De vez em quando as pessoas até vivem, vê se não faço shit, até vivem um bocadinho no passado. Mas é giro, pá. É giro que as pessoas, vê lá, tanta coisa, nós estamos em 2020, e a primeira pergunta vem de uma coisa assim... É verdade. Havia um fogo, um fogo questionante dentro do Bruno, não é? Sim, ele tinha que... Ele tinha que tirar... Mas mesmo a estética do metal não se alterou muito ao longo destes... É pá, destes anos todos, estes 25 anos. Pelo menos, não é? Sim, há muitas coisas modernas, mas isso, eu acho que... Eu hoje em dia tenho... Sabes que eu estou sempre a contar histórias e a teorizar. Eu acho que hoje em dia, principalmente no heavy metal, para bandas já como nós, é uma espécie de museu. Percebes? Sim. Nós temos os álbuns novos, que são exposições novas. Depois temos o fundo de catálogo, vez em quando tocamos, olha, vamos... O Olfarte fez 25 anos, vamos tocar... Gravámos um DVD no Campo Pequeno, as duas primeiras horas do concerto foram três horas. Pá, foi uma confusão com o IGAC. Porquê que vocês lançaram um álbum de três álbuns? Eu disse, é pá, porque não cabia em dois, não podia explicar de outra maneira. Há muito essa... essa... nostalgia, digamos assim. Apá, e depois as pessoas têm que sair pela loja de souvenirs. Por isso é que o metal hoje em dia ainda é das músicas que mais vendagem tem a nível de todos os formatos. Merchandise. Merchandise, cassetes. Apá, se fizermos cartuchos, vendemos. Porque depois mistura-se aqui várias coisas que tu falaste. A cultura, a certa inteligência, o tribalismo. Sim. Também... E há um culto, no fundo. Sim, e também aquele culto da música, porque nós tomamos isto como garantidos. E quem teve... Pais que gostavam de ouvir o... Pronto, música underground de Pimba ou dos primórdios do Pimba, nós tínhamos no rádio um leitor de cartuchos. Sim. Pai, os cartuchos são fitas boas. E é um formato muito melhor que qualquer Spotify ou YouTube. Está ali quase no vinilo. É quase um vinilo. É o vinilo das fitas. É, ainda é melhor porque, ao fim e ao cabo, a música é gravada em fita e depois é impressa ou digitalmente, agora, não é? Ou o infinilo que voltou ou cassetes. Nós fizemos cassetes dos Moonspell. E vendemos montes de cassetes. Eu até me ofereci a mim próprio. Só a linda já não sei o que é que me deu nos anos. Ela vai-me matar. Não sei se até não me deu nada. Isso é muito comum, meu caro. Eu também já sou um long runner em casamentos e sei o que isso é. Há tantas. Para quê? Sim, tem que ver. Mas eu ofereci-me a mim próprio um leitor de cassetes. E fui buscar cassetes. E tinha um grande som. E a Sónia agora anda a ouvir Lady Gaga. Fala muito de uma mulher muito feliz. Mais do que eu. E ela não conseguia encontrar a minha aparelhagem que entrou de monitor áudio e um prato. E foi lá um técnico de som dos GIF de afinar aquilo. Não sei o quê. mas não tinha aquele bombo tipo carrinhos de choque. Estás a perceber? Eu disse assim experimenta lá a K7 porque o pack da Lady Gaga veio um disco com a K7. Uma K7 e um... a Sónia fez uma pré-ordem. Totalmente. E teve aí uns GIFTs. E a K7 bombou como o carácio. Bombou. Até se gastar vai ser provavelmente o formato preferido dela. Sim. Eu tenho que... Marco, estás aí ou não estás? Estás aí deste lado. Não estás? Não estás. Marco. O Marco também tem um passado musical. Eu tenho que perguntar isto porque muita gente teve uma fase metal. Tive, claro. Também tiveste uma fase metal. Claro que sim. Claro que sim. Porque muita malta ligada à música. A minha iniciação à música foi com banda de metal. A baixa está numa banda de metal. A sério? Muita gente... A Lady Gaga, por exemplo, é uma fã com festa de metal. É. Ela... A Miley Cyrus está a gravar um disco com versões das Metallica. Ah pá, é um... Sei lá, ali um grito de adolescência. Eu nesse aspecto nunca cresci. Ou fui crescendo com o metal. E depois quando tive uma banda e fui para os camiões Ah pá, às tantas também já não ia fazer outros estilos. Apesar de gostar e ter participado em diversas outras coisas mantive sempre ali o meu core no metal e apesar dos Municipal terem bastante experiências até dentro dos Municipal musicais sempre fomos e sempre seremos uma banda de metal. Eu não acho isto uma coisa que me reduz ou que nos reduz pelo contrário é pá nem sequer é uma zona de conforto. Hoje em dia já há pessoal a misturar Delta Blues com Metal sei lá pessoal que ainda outro dia a nossa editora que é austríaca assinou uma banda de Polka Metal Ah pá, é aquilo Polka Metal? Ok Polka Metal Houve uns também da nossa editora que fizeram uma versão do reggaeton que é o Norwegian Reggaeton Ah pá há também essa o pessoal do Metal também se gosta de ver de vez em quando até pende um bocado essa balança para lá porque aquilo é de consumo fácil e as pessoas vão e têm 3 milhões de visualizações no Youtube mas eu de vez em quando é pá é tipo estar numa reunião de alcoólicos anónimos com tudo o respeito que é é pá eu também fui muito aleiro sabias? É mas normalmente é pessoal do Dubai mas também já tive a impressão é pá também já fui muito aleiro é pá mas deixei-me disso mas depois há pessoas que se deixam disso na superfície e são os chamados claro quentes do Metal que vão ali aos concertos no Bavilhão Atlântico na Alta e Serena do Judas Priest e dos Iron Maiden e saiam do banco e vão a caba telefónica ou ali ao Vasco da Gama antes de comerem um hambúrguerzinho pá tiram a t-shirt tiram ou melhor tiram a camisa tiram o colarinho tiram a gravata e estão ali na primeira fila e também há muito de existir porque ao fim e ao cabo a vida que nós levamos a minha tive sorte consegui porque permitiu-te viver disto e contactar com o Metal e conheci muitos dos meus ídolos e de apá de beber copos com alguns e fazer outras coisas piores agora há muita gente que a vida os conduziu sem qualquer juízo de valor ou para vender seguros ou para estar no banco ou para ter este tipo de profissões e não é compatível porque querem não é compatível hoje em dia já depende percebes eu já não estou nas redes sociais mas estou numa muito engraçada que é o LinkedIn que é super chato até apá mas depois e se tu dizes assim apá olha que isto está mal isto não é o Facebook e estás logo há uma autogestão ali estás logo feito e que é engraçado porque se há uma coisa que me fascina apá é a cena do coaching apá que é uma coisa que me fascina porque eu não consigo entender como é que alguém com estás a perceber com auricular apá a cantar tu eras aquela que eu mais apá e as pessoas estão ali pagam imenso dinheiro para ver aquilo e saem dali bem estás a perceber e há imensas coisas eu defino-me lá como lead singer de Bundespell e eu tenho uma a minha empresa chama-se Worst Case Scenario quando fui registá-la apá eu queria alma mater mas havia assim uma coisa qualquer apá e deram-me e eu assim e que tal Worst Case Scenario e a senhora ok ah também vou ver eu escrevi no papel pá o pior cenário possível e agora tenho essa quando passo faturas a alguém é pá agenda nome como é que conseguiste isso é pá eu pronto não e é engraçado a quantidade de metaleros cá no LinkedIn tipo sales developer ei Fernando viu o teu concerto em Berlim diretor financeiro se ouro compras não sei o que eu fiz uma coisa muito engraçada que eles não estavam nada à espera que foi a moral estava tão má que eu fiz uma coisa no LinkedIn mas fiz por fazer não fiz nada cá com merdas de influencers não sei o que pronto porque eu pronto nós nascemos um bocado antes das redes sociais um bom bocado um bom bocado e custa-nos a habituar por exemplo eu quando quero a minha história do Instagram é brutal porque eu tinha um Instagram tu tem mas tu não tens eu não tenho em 2015 eu estive na Suécia a gravar e convidei a Sónia para ir lá ver a Suécia ela detestou a Suécia odiou disse que as crianças não se riam na rua e que não havia barulho e que era tudo desesquisito e o Fausto também foi foi a primeira vez que ele viajou de avião era a única criança que se ria era eu estava no parque e as crianças estavam todas assim com aquelas o que é que esta criança está a fazer? com aquelas cabeças e o Fausto a gritar e eu estava a ver o telefone estava a ver o meu Instagram que era Fernando Mundo que já não existe coisa onde procurar e a Sónia vem por trás de mim ouve lá quem são essas louras todas? eu disse são fãs do Municipal e eram fãs do Municipal porque o meu Instagram estava público mas ainda não havia maldade no Instagram já foi em 2015 não havia aquelas coisas que de vez em quando mandam à Sónia não sei como é que continuas eu saí porque não tinha paciência para me chamarem isto e aquilo e eu não podia responder por ser superior e não sei o que não conseguia a Brandoa dentro de mim não me deixava não responder e depois era um não interessava nada era um luz lucido baixa não é? mas eram comentários? não eram eu estava a fazer scroll e aparecia-te algumas loiras no feed? aparecia assim aquelas cabecinhas estás a perceber? aquelas criadoras de conteúdos digitais certo apá e a Sónia porque é que essas loiras tosas e apá ó Sónia são feias e eram definitivamente não era por ali aquilo também não era um tiner acho que o tiner ainda não era ainda não era apá e disse-lhe assim queres que eu apague? e ela assim apá não sejas parvo apagas é isto? isto não me interessa nada já tenho a ti já não apá e apaguei ela é isto tão parvo não sei o quê mas ela ficou contente ficou super contente tu apagaste apagaste o teu instagram apaguei por amor porque sim por amor e pá para não estar a ouvir e impulsivamente disse-lhe a Sónia uma vez disse-me uma cena muito fixe sobre as mulheres que é isto não é sexismo não é nada do género que é mas é quase que entrar naquele segredo que a gente não sabe e nas vezes as mulheres são assim porque as mulheres hoje em dia também têm mais que pensar e que fazer do que pensar em flores e viverem na expectativa do que é que os homens trazem ou deixam de trazer mas isto foi neste contexto ele disse-me assim apá eu tens que ver uma coisa uma mulher de vez em quando não está a pensar que tu vais trazer flores nem tu e tu não trazes as flores mas ela fica desiludida à mesma eu assim fiquei apá isto é o isso é mind blowing não estás a pensar e tu também não mas ela fica desiludida se não trouxeres exatamente há ali uma expectativa não avisada apá que nós não não podemos ganhar portanto as oportunidades que tens tu tens as flores tu destes-lhes flores destes-lhes flores nessa ação foram as tuas flores foram as minhas flores ou seja foi aproveitar a oportunidade toma lá um bocadinho que tinha apá e foi um grande bocadinho de flores que ela ficou mesmo mesmo contente pronto é isso que se faz falando no linkedin apá eu a coisa que tenho aprendido é que isto não gira à nossa volta eu sinceramente se você olha a minha mulher que eu amo de morte fica contente por eu não ter instagram man eu tenho o dos mundos se eu quiser fazer alguma coisa ou ver aliás vou à aquela coisa aquela página que eu agora só leio estatísticas ver se chegámos a muita gente e se conseguimos vender aquilo apá e realmente o que me aconselham apá aquilo é tipo se tivesse 16 anos com os hormônios a saltar apá entrava para dentro do telemóvel mas não despaixava aquilo tudo nós somos do tempo sou Fernando Ribeiro tens quantos anos estás com 40 46 tens exatamente a mesma idade lembras-te perfeito jovens que estão aí desse lado nós tínhamos que esperar que uma revista saísse não sei qual é se não fosse era o Corrida Manhã que saía a revista página 3 é página 3 para ver às vezes era topless às vezes era sem 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 com marca de biquíni com marca de biquíni e nós ficávamos todos contentinhos rasgávamos a filhinha claro o dobrávamos ou dobrávamos íamos à nossa vidinha fazíamos já está já está daqui a mais 5 minutos é bom agora saías suado ganda bandeira o que é que estiveste a fazer na casa de banho gago exatamente gago hoje em dia é que é assustador é um fartote é um fartote eu tenho um filho de 14 anos imagina tu com 14 anos agora em 2020 é o que eu disse eu entrava para dentro do do telemóvel entrava para dentro do telemóvel uma vez acho que entrei para dentro do telemóvel que fui à pior despedida do solteiro de sempre foi do nosso que interessa as tuas histórias opa Fernando eu preciso de 4 programas para ti é só histórias bem venham elas bring it on nós alcanhámos aquilo a pior despedida de solteiro de sempre ok foi do Ricardo do Amorim que foi ia casar e nós dizíamos vamos fazer uma despedida de solteiro e já fomos a gente já há muito tempo não se ia em bando ou em banda e depois as pessoas viam-nos pronto éramos tipo uns sitting ducks ou seja estávamos ali mesmo à espera e eu lembro de ir ao caixote de ré e estar a entrar dentro do Instagram mas realmente na altura ainda fumava mas acho que foi mais forte do que isso apai depois tentámos ir ali a um bar que na altura fazia strip que era ao lado do daquele que fechou agora do sabotage sim apai éramos para uns onze gajos e não nos deixaram entrar num bar de strip onze gajos como assim porque era só para casais como assim são fechidos a Lisboa que o não é mesmo Lisboa antes era contra casais não entrava só entrava um caixote sozinhos óbvio eu teria isso ao portanto apai isso é muito esquisito vocês estão a perder aqui o negócio tudo porque é que uma pessoa quem é que vem vamos ali ao strip no caixote de ré está bem que hoje em dia as coisas são muito mais para a frentex apai depois acabámos num bar de metal e o Ricardo ganhou um sorteio para ir um bilhete para um concerto que nós íamos tocar anyway para um festival ele ganhou nesse bar? sim ganhou porque havia um sorteio de um DJ um sorteio de uma banda de um evento onde vocês iam tocar ou seja ele ganhou um bilhete para o seu próprio concerto muito bem paga anda prémio ganda prémio disse logo o teu casamento vai ser brutal porque tu despedes exatamente foi brutal foi uma merda mas falando do LinkedIn só para concluir apá fiz uma coisa que era 10 coisas portuguesas que me fazem feliz e comecei pelo atum tenório atum tenório? atum tenório o que é que esse atum tem de extraordinário? ah é o atum pois exato é digamos o filet mignon do atum? apá é é o rei rei atum atum? tu vais receber tanto atum tenório já recebi mas podem mandar outra vez apá as senhoras foram super simpáticas ah exato eu compro em todo caso e consumo apá e é uma coisa e fiz aquilo apá e tive ali um meu momento viral no LinkedIn que é muito muito estranho e que é muito diferente do Facebook estás a pesquisar no Facebook? apá no Facebook ou fazes uma coisa que as pessoas gostam e és brutal ou fazes uma merda e és uma merda e és uma merda pronto não há ali aquela área cinzenta aqui houve pessoas que disseram apá isso é Dolphin Save até houve ali um pecado polémica mas nós no LinkedIn não comentamos estás a perceber deixamos aquilo resolver-se por si próprio tem gestão autogestão ou então vai lá alguém com estás a perceber com o microfone lapela e canta uma cantiga qualquer e o pessoal acalma-se apá recebi montes de coisas porque era bolacha Maria fende Portugal ah o fende Portugal essas coisas que eram bastante fúteis diga-se de passagem mas que nos davam algum prazer pois houve aquela coisa ah essas coisas não são portuguesas assim o bacalhau não é português pois não mas quem é que vai dizer que o bacalhau não é português eu não me atrevo a dizer isso o bacalhau define Portugal o bacalhau é Portugal pode não existir cá nas nossas águas mas nós é sim isso é um detalhe isso é um detalhe nós é que o levamos ao estatuto opá eu acho que há uma ilha bacalhau com B maiúsculo se nós podemos nos gabar de qualquer coisa enquanto país é temos uma ilha da Noruega que é um país super civilizado com muito menos depende de nós depende de nós nós temos uma ilha que trabalha só para Portugal para Portugal e é uma das coisas que nós somos muito salões com o Mundo de Bel e levamos sempre cenas tipo azeite vinho sal levas bacalhau claro tu levas bacalhau em turné levo bacalhau e das últimas coisas eu que em turné não levamos porque estraga-se pois e cheira muito mal seco apá isso em turné não é um problema porque apá quando estás nos caminhões tens que tens que conviver com os odores sim eu por acaso tenho sinusite crónica pronto é uma benção o meu olfato não é dos meus sentidos mais apurados e em turné é uma é uma benção é uma benção mas as coisas também me daram muito apá eu lembro-me de de estar numa turné com toda a gente a fumar inclusivamente dos bancos os bancos são as camas portanto são aqueles bancos de submarino ou os beliches sim apá e o pessoal a fumar gansas lá eu a primeira vez que vi erva eu disse que é esta merda e fiz assim a erva espalhei a toda e aquilo é muito pegagento porque peganhoso por causa do do das alcatifas não é sim apá eu lembro que tínhamos um técnico de luzes britânico que o homem andava sempre assim porque fumava e foi a única vez que lhe vi os olhos portanto um período de tempo ele viu a sua vida a dar para trás onde é que está o maná eu não fazia a mínima ideia para já que se pudesse ter tanta erva num saco apá eu julguei que aquilo era uma porcaria que estava ali é do lado isso foi logo nas nossas primeiras turnés mas não foi das coisas que eu promovi no LinkedIn mas este atum top portanto tu consomes isto eu sei que tem muitas perguntas há muitas perguntas dos patronos mas acho que é destas coisas que o pessoal também quer saber como é que tu consomes o teu atum é diretamente da lata ou fazes qualquer coisa com o atum apá posso fazer qualquer coisa se me dissesse o que é que levavas para comer numa ilha de deserto levava atum e atum tenório apá de preferência mas em azeite em óleo ou em água apá eles mandaram-me em escabeche mandaram-me atum não sei o que e era todo super bom super bom eu normalmente faço um bocadinho grão um ovo cozido e meto lá o atum ainda por cima este é bonito ali top fica grubé e tempere com o azeite que vem lá dentro que as pessoas mandam fora que é um desperdício well done bom vamos então às perguntinhas vamos a isso isso é impossível damos conta disto eu nem sei vou escolher assim uma ocalhas pode ser é a única forma que tenho muitas perguntas que são para aí quase 40 é impossível não nos fez o nosso melhor peço desculpa malta mas tem que ser o critério vai ser aleatório José Carlos Boas Lorde equipa malupilês e Fernando queria perguntar ao Fernando a sua opinião do vocalista Corey Taylor Sleep Knot Stone Soar para mim um dos melhores no meio do metal grande abraço e continuação de um bom trabalho isto é um assunto muito específico mas sim o Corey Taylor é vocalista das maiores bandas contemporâneas do heavy metal mas há aqui polémica à volta disto não polémica nenhuma o Corey Taylor é até uma pessoa bastante vocal não só a cantar mas é um gajo com opiniões um anti-trump uma pessoa muito crítica não só na sua música também extravasa um bocado mas uma pessoa que também abandonou as redes sociais porque não tinha paciência era muito trollado agora como vocalista é um vocalista excelente e o Sleep Knot apesar de serem uma banda vá que eu poderia ter embirrado por virem do new metal e ver aquela coisa old school new school foi uma banda que se tornou gigantesca provavelmente é a maior banda de metal do mundo hoje em dia americana tirando-os Metallica etc é uma pessoa que eu por acaso admiro bastante como vocalista e também os livros que ele escreve e tudo pá tem opiniões é um gajo que enfrenta entre aspas o boi pelos cornos e gosto dele porque é preciso ter uma grande coragem e isto é transversal a qualquer agenda musical e a qualquer arte um artista quando utiliza a sua exposição o seu mediatismo para fazer alguma espécie de ativismo ou defender uma causa política é arriscado há sempre ali uma dose de coragem assumida ou não porque depois vem o backlash todo tens de ter um grande coração e tens de ter um grande jogo de cintura além do core hotel por exemplo para não falarmos só de gajos a miúda a miúda não a senhora a Shirley Manson dos Garbage ela é uma ativista e diz muita coisa e leva um backlash fodido mesmo e ela está lá e pronto eu sinceramente como artista é como por já senti-se da pele a menina 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 Obrigado.